A hospedaria Vida na Roça é uma casa antiga de roça, um casarão tradicional de família aqui da região e é a casa, na verdade, da família do Rafael, que é meu esposo. A gente decidiu entrar junto com o pessoal do Projeto Mais Turismo aqui em São Bento, em parceria com o Sebrae, porque a gente estava conseguindo já com a hospedaria levar para as pessoas, para os turistas, para os visitantes, o conceito que a gente queria, mas a gente tinha certeza de que o projeto poderia agregar mais. Para a hospedaria Vida na Roça abriu muito em questão de visão do que pode se tornar ainda mais o nosso negócio. A gente percebeu que precisa ter uma união entre todos os negócios para que a gente entre em visibilidade. Então, mudou muito a estratégia, no sentido que a gente começou a focar não só na gente, mas na Serra da Mantiqueira e em São Bento como um todo. Eu sou técnico agrícola e há mais de 20 anos eu estudei, eu comecei a fazer os primeiros cursos a respeito do cultivo de cogumelo. E há quatro anos atrás, a gente conseguiu começar o cultivo nos bloquinhos de substrato. Era um projeto meu e da minha esposa, que é a engenheira agrônoma. Quando foi me oferecido o Projeto Mais Turismo do Sebrae, eu enxerguei uma forma de me atualizar. Aprendei por em prática algumas coisas que eu não estava conseguindo enxergar. Desde quando a gente começou, a gente conseguiu ter um aumento considerável de clientes, na casa aí de 30% a 40%. A gente tinha essa casa aqui e a ideia não era montar o restaurante, mas a gente cozinhava para os amigos e um dia a gente fez uma galinhada beneficente para 600 pessoas e a pessoa lá da Diocese, onde a gente foi cozinhar perguntou, nossa que legal, parabéns, onde é o restaurante de vocês? Eu falei, nós não temos restaurante. Puxa, monta um restaurante que vocês vão se dar bem. Então em 2014 nós montamos o lá na roça restaurante e era um sonho que a gente tinha de fazer, sair de São José dos Campos e vir para São Bento Sapucaí e conseguimos fazer isso. Eu sempre comento que a gente aqui não vende só o restaurante, a gente vende a mantiqueira, a gente vende a cidade que a gente vive, né? Ainda mais agora com o programa Mais Turismo, né? As pessoas estão engajadas mesmo em divulgar a cidade e trazer pessoas para novas experiências. Tenho observado que depois que a gente começou a fazer o curso, que a gente aprendeu a usar melhor as mídias sociais, o pessoal tem vindo para cá e é um conjunto de coisas que fortalece o município, né? São Bento está sendo bem destacado por isso. Comecei aqui faz um ano, um ano e pouquinho, tá? Juntamente com o Rogério no bistrô RCS Vinhos Finos e foi uma parceira muito legal. O Rogério é meu amigo de muito tempo, então foi uma coisa que casou. Estou entre o bistrô RCS Vinhos Finos e estou entre a pousada Chalés da Estalagem, que é do Edson, que é meu pai, né? Então eu acompanho os dois, na verdade. Eu acho muito legal o projeto Mais Turismo, né? Porque além de ser uma parceria do SEBRAE com a Associação de São Bento, eu consigo ver o retorno disso na pousada do meu pai, que é onde eu acompanho mais a parte de marketing, do que ele atua, fazendo as propagandas, aumentando isso, coisa que ele não tinha, né? E aqui juntamente com o Rogério, que ele trabalha bastante com essa parte, a parte de marketing do restaurante é muito legal. Então isso, pra mim, é um crescimento muito grande, porque você vê um agrupamento de todas as empresas em uma só, né? Você vê uma coisa feita, legal e detalhada. É diferente, não é que um está fazendo de um jeito, outro está fazendo de outro. Você vê cada vez mais eles se especializando. Isso reflete em nós que somos funcionários também, porque eles passam isso pra gente e a gente acaba trabalhando junto. Eles começam a vir pelas propagandas que a gente tem. Isso é mais legal, isso é bacana. Olha, eu vi lá no Facebook. O pessoal da cidade mesmo, as postagens que a gente faz, é o que traz. Isso é bem legal. Essa é a diferencial que a gente vai vendo, já aconteceu. Olha, eu vi aquilo lá, fiquei com vontade de vir comer aquilo que você mostrou. Isso é bem bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.